Olá pessoal, tudo na paz? O tema hoje é a campanha da fraternidade no Brasil 2023. A campanha da fraternidade que teve início na última quarta-feira, dia 22, tem como tema fraternidade fome e como lema, dare vós mesmo de comer. A campanha da fraternidade nasceu por iniciativa de Dom Eugênio de Araújo Salles, de início à floresta Arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte. Tem como objetivo despertar o espírito humanitário e também cristão, ou seja, a ideia é ser direcionada apenas para os católicos, para os cristãos. Por mais que a campanha da fraternidade tenha sido ecumênica nos últimos anos. Eu trouxe aqui alguns dados que justifiquem a campanha da fraternidade. O IDH no Brasil em 2022 foi de 0,759, o que é considerado alto. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano e mede o Índice de Qualidade de Vida no país. O IDH do Brasil, hoje, coloca o Brasil na 85ª posição mundial, segundo a ONU, em qualidade de vida. Nós já chegamos de ser o 75º, ou seja, já chegamos de estar na posição 75. Apesar que o IDH aumentou um pouco de 2015 para cá, a posição do Brasil perdeu, abaixou bastante a posição do Brasil. E um dos motivos é a renda. Em 2022, a renda média do brasileiro foi R$ 1.625,00 em média, ou seja, o poder aquisitivo do brasileiro caiu bastante. E para piorar a situação, em 2022, segundo dados do IBGE, cerca de 15,5% da população convivem com escassez de alimentos, ou seja, cerca de 33 milhões de pessoas em território nacional, principalmente nas áreas rurais e também nas regiões norte e nordeste do alimento, enfrentam algum problema com escassez de alimento. Ou não tem, como que eu posso dizer, manter uma alimentação saudável. Ou seja, o Brasil tem graves problemas de desigualdade social, de pobreza e situações que vêm sendo agravadas pelas crises econômicas, crise sanitária, crise política, má distribuição de alimentos, fatores naturais. Então, a CNBB entende que esse tema é bastante relevante para essa situação do país no momento. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado desse pequeno vídeo falando um pouco sobre a campanha da fraternidade. Valeu, fiquem com Deus e até a próxima.